Como seria se as coisas certas fossem feitas do jeito errado? Olha, a Gi achou batata frita no congelador. Boa ideia, Gi. Agora é só fritar e comer. Ei, o que você tá fazendo? Não, peraí, tá congelada. É claro que ela não gostou. Ah, parece que ela já sabe o que tá faltando. Claro, ketchup... Ketchup? Sei lá, Gi. Eu acho que você tá fazendo isso do jeito errado. Isso. Parece que tá caindo uma grande chuva lá fora. Ainda bem que ali do lado do Gab tem o que ele precisa. O quê? Bem, não era isso que eu tinha pensado. Será que você não tá fazendo isso do jeito errado? Aí está a Gi mexendo no seu celular. Hum, parece que ela tá com um pouco de dificuldade de enxergar o que tá escrito. Certo, boa ideia. Coloca os óculos que tudo deve melhorar. Mas, assim? Gi, acho que você tá usando óculos do jeito errado. Aí está o mingau. E aí está o Gab. O que foi, Gab? Por que tirou o mingau do lugar dele? Ah, colocou ele no sofá. Onde você vai agora? Você no lugar do gato? Ah, eu acho que você tá fazendo isso errado. A fome bateu. E a Xi resolveu comer sucrilhos. Boa. Primeiro a gente coloca o leite na tigela. E agora é só pôr os... Hã? O que você tá fazendo? Não é melhor o contrário? E a colher? Xi, eu acho que você tá fazendo isso do jeito errado. O Gab resolveu dar uma descansada. É só deitar na cama. Pegar a coberta e... Hã? Mas o travesseiro não é pra... Gab! Você não tá fazendo isso do jeito errado? O Gab vai dar uma volta. Falta só colocar o tênis. Opa, peraí. Parece que o cheiro ali não tem nada agradável. Ainda bem que ele tem a solução. Colocar um talco anti-chulé, é claro. Mas o que você tá fazendo? Eu tô desconfiada que ele tá fazendo isso do jeito errado. Ah, o momento da janta. O Gab tá com bastante fome. E ele acabou de preparar uma pizza pra ele comer. Agora é só colocar a pizza no pr... Ai, peraí. Como assim? Eu achei que o copo servia pra outra coisa. Refrigerante no prato? O Gab, tem certeza que você não tá fazendo isso do jeito errado? Achei que ia assistir um pouco de TV. Vixe, parece que deu algum problema. O controle não tá mais funcionando. Mas até ontem tava normal. É, o jeito vai ser ligar a TV pelo botão mesmo. Claro, se ela soubesse onde fica o botão. Bem, se a pilha do controle tá fraca, é simples de resolver. É... Não! Não precisa jogar fora! Eu acho que você tá resolvendo esse problema do jeito errado. Olha! O Gab pegou o violão. O que será que ele vai tocar? Mas... O que você tá fazendo? Xícara no violão? Vai ler um livro? Olha, Gab. Eu acho que você tá usando o seu violão do jeito errado, viu? Nossa, Gab. Sua mão tá toda suja de molho. Você precisa resolver isso aí. Boa! Vai lavar a... Farinha? Gab? Eu acho que você tá fazendo isso do jeito errado. Hora do lanche! Muito bem. A Xí vai montar o sanduíche dela. Pega o queijo. O salame. Ah! Achei que você ia esquecer do pão. Agora mais queijo. Peraí. O recheio do seu sanduíche é o pão? Ô, Shirley. Você não tá montando esse sanduíche do jeito errado, não? O Gab precisa dar uma saída. Por isso, resolveu colocar o seu tênis. Ah, você acha melhor colocar a meia? Tá bom, então. Coloca... Mas... Mas... Não é assim que põe meia, é? Gab, me parece que você tá usando a meia do jeito errado. A Xí também vai se preparar pra sair. Ei, mas calma aí. Essa escova serve pra isso? Acho que você pegou a escova errada. E agora? Não! Shirley, isso não faz sentido nenhum. Mano, eu acho que você tá fazendo isso do jeito errado. De novo a mão toda suja de molho, Gab? Vê se limpa a mão do jeito certo dessa vez. Não! Ei! Eu acho que você tá fazendo isso do jeito errado. Olha só quem tá na cama! É o Juba! Ah, ele tá dormindo tão bonitinho, né? Mas a Shirley precisa dormir também. O quê? Você vai deitar aí? Ma... Mas, Chi... Você não tá fazendo isso do jeito errado? Nossa! Hoje tá muito frio mesmo. O Gabi tá de meia, calça comprida, toca, tomando um chá quentinho. E mesmo assim ele tá com frio. Parece que ele teve uma ideia pra se aquecer melhor. Mas o que é isso? Gabi! Quase certeza que você tá fazendo isso do jeito errado! E aí, gostou do nosso vídeo? Então clica no joinha e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E aí, gostou do nosso vídeo?